Sr. Ricardo Mena, há uma questão que eu gostava de colocar. Você é especialista em marketing e trabalha também em marketing e em saúde. Nós que estamos mais do lado da saúde, das ciências da saúde, da medicina, sempre olhamos com alguma desconfiança para esta ligação entre marketing e saúde. Alguns de nós acham mesmo que a saúde não deve ser submetida ao marketing. O que é que acha disto? Muito obrigado pelo convite. Já imaginaria que começaria por aí por essa pergunta. Eu compreendo, mas certamente como na medicina há bons e maus médicos, não é? E a medicina mantém-se uma ciência, no fundo, com prestígio. Da mesma forma que no marketing. Há pessoas que fazem bom marketing e mau marketing. Portanto, acho que não devemos, pelas vezes, as más ações em algumas áreas, culpar a área, mas às vezes os profissionais que a dirigem. Mas eu percebo que se faça marketing para, digamos, colocar ou vender mais um produto de consumo, eu não posso e não devo promover cuidados de saúde ou promover consumo. Esta provocação que eu insisto é para lhe dizer, eu estou a interpretar mal o que é o marketing em saúde? Sim, na minha opinião está. Sendo uma pessoa que trabalha nesta área há muito tempo, em termos profissionais académicos, o que o marketing na saúde acrescenta é conseguir perceber toda a jornada do paciente na área da saúde e conseguir, de facto, orientá-lo, melhorar, porque a luta do marketing nunca é pelo preço, é sempre pela criação de valor. E trabalhamos numa área muito específica, que é a área da saúde. Já trabalhei outras áreas, profissionalmente, mas é uma área onde trabalhamos com a vida humana, portanto, o risco de falha é muito grande. O que o marketing, no fundo, permite é perceber que, em todos os momentos que o nosso, a pessoa, o utente, o paciente, chega à unidade de saúde, no fundo, nós preenchemos com boa informação, com informação credível e de forma que ele se sinta próximo. Nós dizemos muitas vezes em saúde que o sistema ideal é aquele que articula bem as necessidades com as respostas. O marketing fala muito, o mercado fala muito de oferta e de procura. Nós falamos mais em necessidades e respostas, ou seja, se eu tenho uma patologia gástrica, eu terei de ser, eventualmente, colocado num serviço de gastroenterologia ou ser visto por um serviço da área. O que, no fundo, me está a dizer é que o marketing, de certa maneira, aqui não procura vender nada, a não ser que procura que esta, justamente, entre as necessidades e as respostas, seja a mais eficiente possível. Vender no marketing não é objetivo, é consequência de uma relação fantástica que estabelecemos com alguém. E o marketing pode ser, como sabemos, pode ser adaptado a muitas áreas, mas aqui estamos a falar da área da saúde. Portanto, a ideia aqui, lá está, qual é o grande objetivo do marketing? É construir marcas fortes. E nós percebemos, hoje em dia, que a tecnologia cada vez... Se o desafiasse a fazer o marketing do SNS, que é uma marca tão forte, fazia o marketing do SNS como? Eu acho que no marketing nós nunca vemos ameaças, vemos sempre oportunidades. Por exemplo, nós passámos por um Covid, onde o Serviço Nacional de Saúde, certamente, teve um teste tremendo. E acho que isso não foi debidamente potenciado para a comunidade. Para perceber, de facto, que nós temos um Serviço Nacional de Saúde tecnicamente muito bom, mas onde o marketing, provavelmente, poderia acrescentar outras coisas. Portanto, naturalmente, o antes de chegar à unidade de saúde, o durante e o pós. É esta jornada que nós tentamos, no fundo, criar no marketing e que acho que não há uma parte técnica e uma parte de marketing às duas. Porque todos, no fundo, queremos criar uma boa experiência, seja técnica, médica, ou em termos da relação com... Como se sabe, o setor da saúde é caracterizado por ser um setor com falhas e, portanto, que necessita de uma grande regulação para evitar as violações éticas. O que me está a dizer é que, do seu ponto de vista, o marketing pode ajudar até a suprir essas falhas e a ser mais indutor de comportamentos adequados. Sem dúvida. Eu não sou apologista das chamadas, principalmente o termo em inglês, lab brand, as marcas que nós gostamos, mas as true brands, são as marcas verdadeiras e autênticas. Hoje, qualquer pessoa pode, através de um smartphone, comprovar aquilo que a unidade de saúde está a dizer, ou a marca. Portanto, essa já é uma possibilidade que não existe. Hoje, trabalhamos com pessoas autênticas, com marcas autênticas e com serviços autênticos, feita por pessoas autênticas. Portanto, é isso que eu estou a dizer. O marketing é feito por pessoas, assim como a medicina, e acredito piamente que esta questão de, normalmente, veja, como é que a pessoa chega a uma unidade de saúde? Ou por recomendação de um familiar, ou por recomendação de um médico. Hoje em dia, 80% das pessoas, antes de recorrer ao médico, pesquisam online. Portanto, e hoje em dia, abrimos completamente aqui um espectro normal. O que é? Anormal, que é ter um meio digital que está no nosso bolso e que facilmente nós conseguimos buscar informação. O Google, as ferramentas de inteligência artificial, vieram perturbar, digamos assim, a vossa ação tradicional, clássica. Claro que sim. Sabendo que, como estava a dizer, nós vemos sempre em oportunidades, conseguimos certamente, as unidades de saúde, as marcas de saúde, têm aqui um papel tremendo, que é a credibilidade da informação. Naturalmente, hoje sabemos que, grande parte, quando temos uma patologia, uma dor, para mim, com muitos mortais que não são médicos, normalmente, posso recorrer ao Dr. Google, como normalmente, tradicionalmente chama. Mas, por outro lado, esta ideia de transparência é fundamental. Aliás, eu tenho muitas pessoas que trabalham na área de marketing, nas unidades de saúde, públicas, privadas. e hoje em dia, a procura da verdade, o contacto entre a parte médica, conseguir que o médico consiga credibilizar a informação que sai na parte do marketing é fundamental. Eu não vejo de outra forma, nem acredito que haja, pelo menos os alunos que formam, certamente não têm esse mindset. Portanto, em saúde, o marketing é compatível com o rigor e com a ética que está implícita à prestação de cuidados de saúde. Claro que sim. Dependendo das pessoas que fazem. Eu só queria dizer que há um diretor da clínica MAI, antigo, que é o doutor Denis Cortés, que dizia que era médico e que era médico por dois focos. O primeiro é a parte técnica. A parte de, hoje em dia, fazer os meios da radiologia, conseguiam tecnicamente perceber e fazer evoluir muito mais os tratamentos. Mas depois, havia uma parte do médico que era a parte do artista. Que era, muitas vezes, saber que era preciso dar um abraço ao doente, saber falar com ele ou saber comunicar numa situação de crise, muitas vezes, próximo de uma doença muito grave, onde a parte técnica já não conseguia resolver. Portanto, era a parte do artista do médico que muitas vezes... E ele dizia que era por ser artista que se tornou médico. E eu vejo essa parte do marketing. Como é que explica as diferenças para o comum dos mortais, onde naturalmente nós nos incluímos, entre informação, comunicação e marketing? É assim, o marketing, no fundo, é a versão mais holística. não é toda a forma como nós percebemos e acompanhamos o paciente em todos os momentos que ele nos contacta. A informação tem muito a ver com esta questão da credibilidade da informação que nós passamos. Hoje em dia, a responsabilidade social das unidades de saúde, dos médicos, de prestar boas informações é fundamental, porque hoje em dia, também, como está a inteligência artificial, o Dr. Google, passam tanta informação que é impossível às pessoas que só têm acesso, muitas vezes, à internet. A comunicação é esta questão. nós dizemos a questão das expectativas e da realidade. O marketing pode, então, em saúde, induzir boas escolhas e bons comportamentos? Sim, sem dúvida, porque ele, no fundo, está comigo. Quando eu falo em marketing, desculpe interromper, eu falo em marketing de saúde, no sentido de promoção da saúde, eu posso, através do marketing, estimular comportamentos individuais favoráveis à saúde, como, por exemplo, exercício físico, menor consumo de açúcar, de álcool, etc. Porque esses meios que muitos acham que podem ser uma ameaça, que é as pessoas terem o acesso direto à informação que muitas vezes não é credível, mas também nos dá a oportunidade de poder comunicar de forma mais eficiente com eles. E o marketing o que faz é antecipar os problemas. Fala-nos um bocadinho da sua experiência profissional enquanto professor e da sua experiência recente enquanto autor de um livro nesta área que eu ainda não tive a ocasião de ler, mas que, naturalmente, vou lê-lo com muita atenção. É assim, o livro, escrito na altura com o Pedro Igar, com um ex-cliente, hoje um amigo e um co-autor, resulta de 15 anos de experiência na gestão de unidades de saúde em termos de agência, em termos profissionais. E daí surgiu depois toda uma aplicação na parte teórica. Eu costumo dizer que na área da saúde só trabalham super-heróis. As pessoas que trabalham na área da saúde são pessoas especiais, tecnicamente muito preparadas, emocionalmente, com, aliás, vimos recentemente na pandemia, uma capacidade imensa de resistir ao stress, etc. E este livro que tenta, no fundo, trazer é uma perspectiva, lá está, holística, integrada, daquilo que nós podemos surpreender, antecipar problemas e, no fundo, estar próximo do nosso paciente, que é esse o grande fator que o marketing pode trazer à saúde. Professor Ricardo Mena, ficámos aqui com alguma curiosidade, não só em conhecer o conteúdo do livro, mas eu devo confessar que por mim próprio fiquei bastante mais tranquilo com o contributo que o marketing possa dar à melhoria da saúde das pessoas e das populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. E aí Tchau.